Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos conversar sobre o sistema circulatório, a circulação dos animais. E eu gostaria que vocês observassem a seguinte pergunta, qual a importância do sistema circulatório para a vida dos seres vivos? Temos então a imagem do coração dos mamíferos, nosso coração. O coração é um órgão muito importante porque através dele o sangue é bombeado para todos os tecidos, para todas as células. Através da sua contração, movimento conhecido como sístole ou relaxamento, conhecido também como diástole. O sangue pessoal é muito importante, é um líquido que circula no corpo dos animais e que transporta os gases respiratórios, os nutrientes, os excretas, os hormônios. Mas tem uma pegadinha que você não pode esquecer, nos insetos o sangue conhecido como hemolinfa, ele não transporta os gases respiratórios. E é sobre essa imagem que nós vamos conversar agora. Vocês estão vendo aí? O inseto. Então nós temos um movimento do sangue nos insetos. O inseto, o seu sangue, ele circula no interior de cavidades, é um sistema aberto. O sistema sanguíneo dos insetos é um sistema onde o tubo é longo, levando através desse líquido os nutrientes para as suas células, recebendo os excretas. Mas o oxigênio nesse animal, ele é levado pelas traqueias diretamente do meio ambiente à célula. Então nesse sistema sanguíneo, o seu movimento sanguíneo aí não transporta os gases respiratórios. É diferente de outros animais, como nós vamos observar. Existem animais que o sistema, ele é aberto, como no caso dos insetos. O sangue circula em lacunas, em espaços no corpo do animal. Assim como existem sistemas fechados, onde o sangue circula no interior de vasos sanguíneos. Vamos observar então alguns exemplos da circulação dos animais. Então protistas, protozoário, porífero, a esponja, selenteirado, água viva, plateuminto, nós temos aí a solitária, asquelminto, a lombriga e o equinoderma, que é o ouriço do mar. Todos esses animais, nós temos ausência do sistema circulatório verdadeiro. Enquanto nos artrópodes, nós temos os insetos, crustáceos, aracnídeos, no molusco, nós temos aí os mexilhões, nos protocordados, o anfioxo, o sistema é lacunar, aberto. Nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, aves, mamíferos e anelídeo, quer dizer a minhoca, não esqueça disso, a minhoca tem sistema circulatório fechado. Então o sistema circulatório nos animais, dependendo do seu tamanho, ele apresenta uma importância maior do que para os outros animais. Um animal como a girafa, por exemplo, tem que ter um sistema circulatório muito eficiente para transportar os seus nutrientes até as células do seu cérebro, por exemplo. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a circulação, por exemplo, dos moluscos, dos mexilhões. Então nós temos aí os espaços que eu vou encontrar no corpo do animal, são as lacunas dos tecidos do corpo do animal. O sangue, quando sai dos seus tecidos, vai sendo levado até as brânquias, onde ocorrerá aí a hematose, a troca gasosa desse animal. Posteriormente esse sangue vai ser levado para o coração do animal, que apresenta duas cavidades. Então eu tenho aí o átrio e o ventrículo. Do coração nós vamos ter o transporte do sangue para as lacunas do corpo desse animal, para os tecidos desse animal. Observar? Então nesse caso, o animal tem uma circulação mais lenta, por isso é uma circulação aberta. Agora vamos ver como é que a circulação de um animal que apresenta um sistema fechado. Nós temos aí a circulação da minhoca. Todos vocês sabem a troca gasosa, a hematose, que é o sangue receber o oxigênio e eliminar o gás carbônico, é feito através da pele, da mucosa. Nós temos então a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Nós temos um sistema circulatório fechado nesse animal. Observem aí vários corações ocupando a região anterior do animal. Nós temos um vaso sanguíneo dorsal e nós temos um vaso sanguíneo ventral. Esses vasos sanguíneos é que são importantes aí para levar os nutrientes, levando o oxigênio e também receber os excretas e receber também o dióxido de carbono. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a circulação dos vertebrados. Então lembra, os vertebrados nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então nós vamos começar com a circulação dos peixes. Muito bem. Nós temos então aí a circulação iniciando com o sangue vindo do corpo dos animais. O sangue que está saindo do corpo, todas as células desse animal, ele está com o sangue rico em dióxido de carbono. Por isso é chamado de sangue venoso. Chega até o coração do nosso peixinho aí indicado, nós temos agora as cavidades do coração desse animal. Nós temos aí o átrio e o ventrículo. Então não esqueçam, o sangue está passando pelo coração do peixe, é um sangue venoso. Esse sangue agora vai para as brânquias, onde ocorrerá a hematose, a troca gasosa, a entrada do oxigênio e a saída do dióxido de carbono. Então o sangue que está saindo das brânquias é um sangue arterial. Observem que nós temos aí a saída do sangue do coração pelas artérias e a entrada do sangue pelas veias no coração. Então o vaso que chega ao coração é uma veia e o vaso que sai do coração é uma artéria. E agora esse sangue arterial rico em oxigênio vai ser levado para todas as células do corpo deste animal. Então não esqueça, a circulação dos peixes é uma circulação simples, porque o sangue passou apenas uma vez pelo coração deste animal. E é venosa porque o sangue que passou pelo coração é um sangue venoso. Agora vamos para a circulação dos mamíferos. Os mamíferos então nós temos o sangue saindo das células do corpo do animal, sendo levado para o coração. Sendo levado novamente todo o vaso que chega ao coração, são as veias. Então nós temos aí a chegada das veias cavas, superior e inferior. Chega na cavidade superior, conhecida como átrio direito. Passa pelo ventrículo direito e agora sai por uma ou por um outro vaso, conhecido como as artérias pulmonares. Esse sangue é o sangue venoso, não esqueçam, aquele sangue que veio do corpo do animal para o coração, entrando em todo o seu lado direito e é rico em dióxido de carbono. Quando ele chega nos pulmões, ocorre a hematose, troca gasosa, saindo então agora o sangue arterial. Esse sangue entra no lado esquerdo do coração e no lado esquerdo ele foi trazido pelas veias pulmonares. É um sangue rico em oxigênio. Passa para o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta para todo o sistema sanguíneo do corpo do animal. Então não esqueçam, do lado direito nós temos uma circulação com o sangue venoso e do lado esquerdo o sangue arterial, rico em oxigênio. Então a circulação do mamífero é uma circulação dupla, completa. Dupla porque o sangue passa duas vezes pelo coração e completa porque não ocorre a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. E agora nós vamos observar como é que ocorre a hematose, as trocas gasosas. Não esqueça, o sangue que vem para os pulmões, dos tecidos para os pulmões, é um sangue venoso. Então o sangue sai dos tecidos até chegar aos pulmões, ele é um sangue venoso. Nos pulmões ocorre a hematose e esse sangue agora passa a ser chamado de sangue arterial. E agora vai ser levado para os tecidos, após passar pelo coração. Então nós não podemos esquecer também que na nossa circulação nós temos a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Então vamos recordar esses detalhes importantes para vocês? Pequena circulação, circulação pulmonar, então o sangue. Ele sai do coração, vai para os pulmões e dos pulmões para o coração. Grande circulação ou a circulação sistêmica? O coração recebe o sangue dos tecidos, o sangue venoso. E o coração manda o sangue arterial para os tecidos, para todas as nossas células. Nos vertebrados o peixe tem uma circulação simples, venosa. O sangue passa apenas uma vez pelo seu coração. Enquanto que nas aves, nos mamíferos, nos répteis e nos anfíbios, a circulação é dupla. A circulação dupla apresenta o sangue passando duas vezes pelo coração desses animais. Podendo ser completa, no caso dos mamíferos e das aves, aonde não existe aí o encontro do sangue venoso com o sangue arterial. E na circulação incompleta, que aparece nos anfíbios e também nos répteis, nós temos aí o encontro do sangue, a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Agora nós vamos observar alguns corações dos vertebrados, para vocês concluírem aí a circulação desses animais. Temos aí o coração de um peixe. Percebam que ele tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E o sangue passa apenas uma vez pelo seu coração. Circulação simples. Coração do anfíbio apresenta três cavidades. Átrio direito, átrio esquerdo e o ventrículo. E é no ventrículo que eu tenho a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Coração com três cavidades. Réptil não crocodiliano, então nós temos o exemplo da tartaruga. Dois átrios, átrio direito e esquerdo. E o séptil de sabatier, iniciando a separação do ventrículo em duas partes. Réptil crocodiliano, então o coração do crocodilo. Então nós temos quatro cavidades. Porém, a mistura do sangue venoso com o sangue arterial ocorre no foramen de panisa. Coração da ave. Então nós temos aí o coração com quatro cavidades. E o detalhe especial, nós temos o átrio direito. Depois nós temos o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E a presença da horta. Um detalhe, a horta é voltada para o lado direito do coração desse animal. E não ocorre a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. E o coração do mamífero, o nosso coração. Quatro cavidades. E o detalhe, a horta voltada para o lado esquerdo do nosso coração. Então, o coração dos mamíferos, das aves, os anfíbios, os répteis, você tem que estudar porque isso é muito importante. E cuidar do coração é importante? E como é? Observem agora um coração infartado. O músculo cardíaco, ele recebe irrigação sanguínea, como qualquer outro tecido. Essa irrigação sanguínea é feita pelas artérias coronárias. Se ocorrer um entupimento por gorduras, nós podemos ter aí um infarto que pode ser fulminante, fatal. E vocês estão observando como é que fica o coração de um infartado. Muito bem, esse assunto é importante, você tem que aprofundá-lo. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de Biologia, desejando que vocês cuidem muito bem aí do seu sistema circulatório. Até mais, pessoal! Até mais, pessoal!